E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrisco e a décima segunda dramática, lutada e terrível rodada do Tata Steel Challengers. Hoje o Sup desafiava aqui de peças pretas o número 2 do torneio terrível grande mestre da Turquia, Mustafa Isin. Nessa partida o Sup arriscou tudo, tudo que ele tinha ele arriscou, a partida foi uma verdadeira batalha, eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta que o xadrez e o Tata Steel sempre serão agora. Então pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava o grande mestre da Turquia, Mustafa contra ele, Luiz Paulo Sup e o Brasil vai com ele e esta partida lá o Mustafa jogou D4, sólido, feito uma rocha agrobiana. O Sup vai jogar aqui um gambito da dama recusado com essa variante bispo P7 que o Sup está adorando. Agora vocês viram, o Mustafa tomou rápido aqui no centro e agora passa o bispo para F4 já desenvolvendo com a ideia de deixar o bispo fora da cadeia de peões e nesse momento o Sup desenvolve o cavalo para F6, E3, preparando para tirar o bispeto de Casas Claras e bispo F5. Sempre que esse bispeto sai rápido, observem que as pretas enfraquecem um pouco mais o peão de B7 e aqui o gringo nem pestanejou e pá, mandou dama B3 com a ideia de catucar esse peão e o Sup joga uma linha técnica, uma linha super técnica mas ao mesmo tempo agressiva que é o lance cavalo C6 e ignorando completamente essa tomada do peão de B7. O gringo tomou? Jamais. Ele jogou algo ainda mais caótico e preocupante. G4. Isso aqui é loucura tremenda. Agora, alguns de vocês podem estar gritando, mas Rafael, e se tomasse aqui? O que acontece? A ideia do Sup é passar o cavalo para B4 e contra jogo. Uma invasão fortíssima na casa de C2 é uma partida super complicada. Agora, o Mustafa não quis isso não, mas ele jogou G4. Isso aqui também é uma linha técnica, mas muito, muito caótica, como vocês vão ver. O Sup, ele voltou ao bispo para C8, que é um dos lances mais jogados hoje em dia, mas o Kasparov em 1997 contra o Topalov tomou esse peão, arrebatou uma partida assim de pretas o Kasparov, mas é realmente uma partida muito complicada, muito caótica, inclusive, em alguns momentos, perigosa para as pretas. Agora, o Sup jogou bispo C8 mesmo, segurando o B7 e, nesse momento, H3 consolidando o peão de G4 e rock, protegendo o rei. Agora, observem que não é tão claro para onde vai o rei das brancas, e sim, nessa partida teremos rockes de alas opostas e caos, e realmente guerra, como vocês vão ver. Porque aqui foi jogado cavalo E2 desenvolvendo, o Sup manda o cavalo para 5, toca a dama, dama C2 e cavalo C4, põe o cavalo num posto avançado e agora cavalo G3, seguido do lance bispo D6 e está claríssimo. O Sup propõe a troca dos bispos, o gringo pegou essa troca, ele tomou de cavalo e agora bispo D3 e aqui, talvez, o primeiro tiro nesta batalha dessa partida, que é o lance rei H8. Esse lance realmente é um lance super provocativo, porque, observem que, tem a ideia do G5 e do peão de H7 que pode estar caindo em algumas linhas. Nesse momento, se jogar o G5, o que o Sup deve ter calculado era a ideia de cavalo E4, porque depois que tu toma tudo aqui em E4, sempre está caindo o peão de G5. Então, o Mustafa falou, não, não entrarei nisso ainda. Ele joga F3 e olha a malandragem. Qual casa ele está controlando? A casa de E4. Então, ele pode reforçar a ideia do G5 no momento certo. Agora, o Sup vai jogar um sacrifício de peão aqui, porque ele não vai defender nunca essa ideia do peão de H7 que pode estar caindo. Observem lá, B6 foi jogado, super provocativo, diria mais, sup provocativo e roquetones e, a partir desse momento, a partida vai tomar um curso caótico. Mas por que ele não jogou o G5 agora? Agora é malandra. Cavalo G8. E se tu toma aqui agora, eu jogo dama por G5 com esse contra-ataque feroz. Toca o E3, toca o cavalo, tem que defender fino. Se tu jogar um lance descuidado aqui como cavalo F1, parece que defende o cavalo e defende E3 e olha lá o que que tu leva. Cheque! E quando o rei sai, perde esse bispeto e aqui as pretas ficam completamente ganhas. Então, observem que o Sup botou vários venenos nessa posição com o lance pra cima, que é B6. Roque foi jogado e agora C5 tá claríssimo. O Sup vai tentar um contra-ataque agora no flanco da dama pra cima do rei das brancas e caos. Foi jogado então G5, agora cavalo E8 e sim, o peão de H tá caindo, mas o Mustafa fica com muito receio de tomar esse peão porque o contra-jogo vem chegando no flanco da dama. Tem essa tomada, o bispo vai passar, a torre vem pra C8. Então ele segurou o máximo que ele pôde, a ansiedade de tomar o peão de H7 e jogou H4 com a ideia de tentar minar aqui os peões das pretas, né? Bispo B7 foi jogado, o Sup insiste em deixar o peãozinho de H7 caindo. Agora, profilático, o rei B1 defendendo o rei, torre C8 e aqui o gringo não aguentou mais. Fala, chega! Calma lá, meu guri! Este brasileiro está me provocando demais e aqui ele não aguentou e mandou. Bispo toma H7. Agora, prepara o teu coração porque a linha que surge a partir desse momento é realmente uma linha agressiva mil vezes porque o Sup toma em D4 e agora manda o que é o lance da partida, um lance realmente inacreditável. Arrisca tudo como o Sup jogou. Torre por C3, sacrificando a qualidade pra explorar o tema do rei das brancas exposto. Bom, aqui não tem jeito. Se tu tomar de dama, cai o Bispo em H7, vai ficar pior de brancas que eu tomo de peão, mas esse cavalo C4, olha lá, tem um duplex por aqui, terrível, tem um duplex por ali, mais terrível ainda, aqui, só tem um lance pras brancas, o Mustafá acertou, que é dama D3 e nesse momento, dama D6 foi jogar e olha que lance. Toca o cavalo, ameaça a dama D3. O Sup tem aqui um peão e uma qualidade a menos, mais uma poção dinâmica e o Sup é um jogador de ataque. Bom, nesse momento foi jogado então, cavalo F1, que é a gafe da partida aqui pras brancas, tá? Ainda é um caos, como vocês vão ver, mas sim, esse lance, as máquinas marcam como uma gafe. Aqui, o Stockfish vai à loucura com a ideia de defender com essa torre e o cavalo, esse é o lance fino, só tem esse, tá? Qualquer outro. As brancas perdem a vantagem que tinham nessa partida, agora, o Mustafá não encontrou, tava apertado no tempo, passou o cavalo para F1 e nesse momento, depois de cavalo F1, o Sup joga aqui, cavalo C7, que é um lance super pra cima, a gente vai ver que tem uma ideia bem profunda com esse lance, mas, de novo, os computadores nesse momento vão à loucura, com o plano de dama D3 ameaçando mate, depois de torre H2 segurando o matoso, vem aqui bispo A6 e as brancas estão chegando, mas aqui tem uma sutileza, em algumas linhas, esse bispo pode ficar um pouco fraco, agora, o Sup, ele vai preparar a mesma ideia com a ideia também de desenvolver mais as peças, ele passa o cavalo para C7, que apoia o bispo A6 e traz também a ideia de trazer a torre para o jogo, então, um lance bem natural, a partida ainda é caótica, seguiu agora, bispo em F5 voltando esse bispeto e, nesse momento, bispo em A6 com uma ideia bem malandra de cheque e ganha a dama inteirinha aqui das brancas, claro, o Mustafá não caiu nisso, passou o rei para A1, agora, cavalo B2, olha que bomba, este daqui, tu não esperava, hein, olha lá, o bispo está defendido e um duplex e sim, nesse momento, o Sup tem um peão a menos, mas vai recuperar a qualidade, porque depois que a dama sai, toma aqui, toma ali e, nesse momento, passa a dama para A3 com a estratégia do Sup de passar o cavalo rápido, que veio para C7 e para B5 e ganhar o peão de C3 e recuperar o pimpolho dele com o rei das brancas mais exposto o Mustafá defendeu agora a ameaça no peão de C3 com dama D2, cavalo B5 e não tem jeito não existe mais defesa para o peão de C3, nessa posição foi jogada, então, cavalo E3 contra-atacando o centro cavalo por C3 e chegamos no momento importante, o Sup, que chegou a ficar 2 pontos atrás estava perdendo essa partida, nesse momento, equilibra o jogo e aqui os dois estavam muito apertados no relógio o Sup tinha aproximadamente 2 ou 3 minutos no relógio, o Mustafá jogou dama B2, ofertou o empate e, nesse momento, o Sup também, com pouco tempo no relógio, fez o que? pegou este empate, a partida empatou nesse momento, uma partida de muita luta, um sacrifício realmente, se tu botar nas máquinas, vai marcar que está equilibrado a gente achou que a partida teria um pouco mais de continuação, mas não um empate aqui, salvando uma partida de preto contra o segundo colocado em um momento muito perigoso, mas sim, sempre deixa aquele gostinho de quero mais, para ver como poderia terminar este final mas sim, um empate hoje e amanhã, de brancas contra o Mishra prepara o coração e está no ar a precisão desta peleia observe que os dois jogadores jogaram com uma pressão super alta 92.9 para o Mustafá 92.7 para a locomotiva brasileira e sim, a gafe da partida foi justamente o cavalo F1 onde as brancas perdem a vantagem que tinham e a partir desse momento a partida fica mais empatada observem os resultados atualizados após a penúltima rodada lembrando que a rodada ainda está em andamento podemos ter algumas mudanças ainda na tabela o Super nesse momento vem com 6 pontos muito próximo dos primeiros colocados uma vitória amanhã bota o Super com 7 pontos tentando chegar mais na ponta dessa competição e amanhã é o grande encerramento da grande festa do Tata Steel se tu gostou dessa análise tá gostando da cobertura não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos tchau 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 Tchau, tchau.